Ah, estendendo aqui o meu cigarrinho, hehehe, eu odeio o cheiro, eu odeio perfume, eu odeio todo aquele perfume de um antigo, todas aquelas coisas, ah, eu vou deixar a galera da cidade fedendo, ah, eu vou amaldiçoar a Raveira primeiro, pra ela amaldiçoar todo mundo, com a fumaça do cigarro, com o fedor do cigarro, e a voz grave, ah, do cigarro, hehehe, Ah, aparece aqui pro vovô, aparece, ah, já sei uma pessoa, pô, pro vovô amaldiçoar, né, bichaiada, a Ravena, vou dar um jeito de ela aparecer aqui, peraí, aqui, deixa eu ligar pra ela, enquanto fumo, que animação legal, ah, Ravena, aparece aqui pro vovô, ela vai aparecer aqui, ah, ai, ai, vovô, quem que você tava me chamando, vovô? Então, eu quero que você brinque de um jogo aqui com meus Playmobil, ah, jogo, sério, eu não gosto de jogos, ai, mó sinistra esses bichinhos aí, hein, a Ravena, você gosta de cigarro? Não, credo, fede, não, ai, fede, então chega perto desse bicho aqui pra te mostrar uma coisa, deixa eu ver, aqui, ó, maldição do soco, ai, ai, que horror, tá fedendo aqui? Eu vou botar bicho, peraí, aí, maldição do soco, ai, que isso? Agora você está maldiçoada com o soco do vovô, aqui, ó, pronto, você vai fumar, vai fumar, ai, meu Deus, eu tô sentindo vontade de fumar, não tô acreditando nisso, ai, meu Deus, agora eu vou ficar com o fumão preto e com a voz rouca, eu não acredito nisso, que horror, alguém me ajuda? Ai, ai, eu sou o Barry Allen, eu estou na cidade mais uma vez pra salvar o dia de todas as pessoas que andam amaldiçoando geral por aí. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games e mais uma diversão muito engraçada e muito maluca aqui pra vocês. Hoje parece que a Ravena... Soltaram fogos por aqui. Parece que a Ravena foi amaldiçoada com a maldição dos fumantes, pessoal, e ela está fazendo uma coisa super errada e proibida que todo mundo odeia e é super nojento. Eu odeio fumar, cigarro, essas coisinhas, eu acho horrível e nojento. Mas daí o velho e maldito do Round 6 acabou amaldiçoando ela e transformou ela em uma fumante do mal. Então nós vamos ter que terminar com essa maldição e salvar a cidade, pessoal. Se vocês querem ver isso daí, assiste o vídeo até o final pra gente ver como que essa história vai se desenrolar, porque eu tô muito curioso pra saber como que o Flash vai salvar a vida da Ravena e salvar os seus pulmões. Então, bora ver isso daí. Ai, ai. Oxi. Ela morre. Ô Pandora, pede muito, pede mais. Se deixar não. Nossa senhora. Velho maluco, o que que você tá... Eu me dei chefe. O que é isso? Sabe aqui. Olha. Eu me dei flash. Olha o velho, o velho tá aqui. Fala aí, velho. E aí, meu consagrado? O que que você tá fazendo por aqui, cara? Eu fiquei sabendo que você estava amaldiçoando as pessoas com a maldição do fumo. Claro que não, né, meu filho? Eu sou tranquilo. Eu sou um vovô aqui, ó. Todo debilitado. Você acha que eu ia fazer isso? Ah, eu acho que vocês, vocês mais idosos tem mania de ficar usando essas bobeiras aí e ficarem prejudicando os seus pulmões, tá entendendo? A única coisa que eu uso é palheiro, é tipo, você fuma palha, cotonete. Na tua época isso era coisa de descolado. Hoje em dia é coisa de gente nojenta. Ai, toma. Ai, que droga. Toma na cabeça. Se você marcar com o vovô, vou fazer você fumar também. Meu Deus, eu vou atrás de você, vovô. Não, volta aqui. Hã? Ravena? O que a Ravena tá fazendo? Ravena, o que que você tá fazendo? Hum, hum. Ai, que delícia esse cigarrinho. Vou espionar ela. Ela não vai me ver. Ai, eu preciso fazer a população fumar esse cigarro. É muito gostoso. Ai, que cheirinho gostoso que ele tem. Que isso? Por que que eu não fumei esse cigarro antes? É muito bom. Nossa, que cheiro de fumaça nojenta. Melhor sair de perto. Eu vou espionar ela bem de longe, só pra esse negócio não entrar dentro do meu corpo, porque é super nojento e fede a cocô. Mas a Ravena, ela tá por ali e ela já foi amaldiçoada pelo velho. Oxi, chegou mais um cara ali. Quem você vai querer? Por favor, você tem alguma coisa pra mim? Ah, esse galho. Que isso, amigo. Que nojo. Hoje é seu dia de sorte. Não, para com isso. Não, olha, eu te juro, se você experimentar isso aqui, você não vai querer outra coisa na sua vida. Experimenta. Experimenta. O que que você pensa? Ela tá amaldiçoando o China, galera. Ela tá amaldiçoando o China. E agora ele tá fumando também, droga. O dojo, o gosto de... Você viu? Eu falei. Menta, menta, menta. Mas que droga, parece que a Ravena está amaldiçoando todas as pessoas da cidade e tá transformando todos em fumantes. E eu tenho que acabar com essa maldição o mais rápido possível. Mas pra isso eu vou ter que ir até a raiz do problema, que é o velho. Eu acho que a Ravena deve ir até o velho pra conseguir mais maços de cigarro. E daí eu vou seguindo ela com outro carro atrás dela. E daí quando ela... Oxi, tem ovelhas por aqui. E daí quando ela chegar no velho, eu vou poder derrotar ele e acabar com essa maldição super nojenta. Tá, será que ela vai pegar o carro do cara ali? Isso, isso, moço. Pega, pega, Thor. Pode pegar esse cigarrinho, você vai gostar. Será que ela vai roubar o carro do cara pra ir atrás do... Com licença. Com licença, eu preciso de mais cigarros. Ela vai atrás do vovô. Eu vou seguir ela, vou seguir ela espionando. Estou espionando ela, beleza. Aqui, sai daí, Malu. Pronto, ela deve ir até a praça ali na frente, que é onde o vovô fica. Nossa, não acredito. Ela parou, parou, parou. Eita, parou. Tinha um cara aqui dentro do carro. Nossa, ela tá amaldiçoando a cidade inteira. E eu não posso deixar isso acontecer, porque daqui a pouco a cidade inteira vai estar cheio de fumaça. E isso vai acabar ferrando a atmosfera. E ela chegou na praça. O velho deve estar aqui. Tá, calma aí. Vou estacionar por aqui, bem do outro lado da rua pra espionar ela. E o velho deve aparecer ali perto dela agora pra dar mais maços pra ela. E daí eu mato ele. Cadê o velho? Mato ele. Cadê o velho? Mato ele. Ih, o velho tá fazendo piada de longe. Mato ele. O velho lá, o velho lá, o velho lá, o velho lá. Já sei. Tá, 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 tá. Eu vou ter que derrotar ele. Oi, Ravina. Oi, vovô. Eu quero mais cigarros. Eu consegui juntar uma grande população. E todos estão fumando também. Que bom. Eu também consegui um monte de gente aqui, ó. Nossa. Isso, isso. As escravas do fumo. Eles estão viciando várias pessoas por isso que não se pode aceitar bobeiras de estranhos. Olha aqui, ó. Vocês vão ter que repetir comigo. Fumacinha, fumação. O negócio é dragão. Isso. Não vai repetir, não? Nossa senhora. Não vai repetir? Fumacinha, fumadrão. Não vai repetir. Eita. Ei, velho. Velho, volta aqui, velho. Eu vou te pegar. Meu Deus, o Flash. Eu vou correr daqui. Eu vou te pegar, velho. Toma. Ei, não. Seu fono. Toma. Volta aqui com a minha espada anti-magia. Toma. Não, não bota no fombo. Toma aqui. Toma. Velho maldito do round 6. Você é muito malvado. Você tá fumando todo mundo. Pobre. Eu odeio pobre. Quer dizer, malburo. Não, não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, velho. Seu malburo. Seu velho dojento, você quer ficar viciando as pessoas nessas coisas horríveis. Vou ter que salvar a cidade de você. Toma. Não, não bota, não. Toma. Toma aqui, velho. Toma. Meus poderes artísticos, toma. Toma. Trouxa. Toma. Vou pegar o pau preto. Vou pegar o pau preto. Aqui, vou. Toma. Toma. Agora só mais três porradas que ele morre. Toma. Duas. Três. Aí, morrinho. Esse foi. Beleza. Uou, uou. Eu tô escutando um barulho de trampão. Um efeito sonoro que o João tá botando. Uou, 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 uou. Eu tô conseguindo. Tem remoto lá, uou, uou, uou. Nossa, parece que a cidade inteira foi salva do fumo. Ravena não está mais fumando agora. Tá tudo certo. Cadê, cadê, cadê a Ravena? Oi, Ravena. Oi, Ravena. Não, eu tô com um cheiro muito estranho aqui. O que aconteceu comigo? Eu tô fedendo um cigarro. Eca. Ai, que nojo. Melhor você ir tomar um banho pra ficar bem. Eu salvei a cidade do mal do fumo. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira que a gente fez aqui hoje. No final das contas, o Flash conseguiu salvar a cidade desse mal tão ruim que é o vício do cigarro, né, pessoal? Então, tamo junto e até a próxima. Valeu, falou e fui.